Vim, eu vim Vim, eu vim Cercado de bandeiras, correnteza O campo cortava quem vem no fio É coragem, certeza de rumo pra seguir Vim cercado, sonhei o tempo clareando E sentia um rio ferido de morte Ainda à espera do mar para morrer O sol refletia milhões de espelhos Vermelho brilhando no chão É sangue de quem resistiu seu fugir Cravando no meu grito o futuro No gesto lindo de quem semeia Esperando que o povo vai colher Da minha garganta as canções explodem Em pontas de faca arrastando espaço E vem, minha luta ajudarei Lutei E o meu leito de água clara se faz vermelho E o sangue te enchia Mas não parei de lutar Perigo é meu guia Só me entrego pro marê E vem, minha luta ajudarei E vem, minha luta adorando E vem, minha luta adorando E vem, minha luta adorando E o meu negro de água clara se faz vermelho O sangue te engia, mas não parei de lutar Perigo é meu guia, só me entrego pro morrer E vim pelos caminhos, semeando novo no som do vento Espalha nos campos de onde vai brotar Da minha garganta as canções escovem Muitas de faca rasgando espaço e vem Minha luta te darei Gravando no meu brinco o futuro No gesto livre de quem semeia-se ar Esperando que o povo vai colher Op de parte meu brinco o futuro Fazenda que 잡아 a andar com voando Simbol今 calçante em